A tagara acorda cedo, antes de o sol nascer. É um animal em vias de extinção, um chimpanzé fêmea com menos de dois anos. Vivia no Parque de Cantanhês, no sul da Guiné-Bissau, mas ficou longe dessa floresta. Está na casa do funcionário do Instituto da Biodiversidade, que a resgatou das mãos de um suspeito de tráfico de animais. Ele compra e vende aos ambulantes. Às vezes, as pessoas que vêm de fora compram mais. Até 500 mil francos, pode custar. Que é o que muitas famílias, se calhar, não ganham num ano. Claro, é isso. Para uma família guineense, apanhar e vender um chimpanzé é como ganhar a lotaria, só que, neste caso, é um crime. Na Guiné-Bissau não há estatísticas sobre tráfico de animais, mas, a avaliar pelos relatos, o crime parece compensar. Até porque a fiscalização é quase inexistente. Esta pequena chimpanzé teve sorte, livrou-se de uma vida em cativeiro, mas agora tem outro problema. Está dependente de humanos, o que a pode prejudicar na hora de regressar à floresta. É urgente, na Guiné-Bissau, que tenha um centro de recuperação, um centro de resgate destes animais selvagens, não só de chimpanzés, mas de todos, no geral, que pudesse acolher e, rapidamente, com a ajuda de especialistas, que estão seguramente dispostos a dar o seu input e o seu contributo para a melhoria, e reintroduzir, fazer uma reintrodução destes animais no seu habitat natural. Quanto mais tempo passar perto de pessoas, maior é o risco de o animal já não se voltar a adaptar, e cresce também o risco de as pessoas se afeiçoarem ao animal. Brinca como? O que é que me faço? Brincar, correr. Correr? Onde? Vim na rua? Varanda, sim. Varanda? O espaço dele não é aqui, mas já que está aqui, já é querido por todos, não podemos deixar ela ir embora. Tem um vizinho aí, que gosta dela, tomar, dar um passeio aí na estrada e volta. Portanto, toda a gente gosta dela? Todos. Mas Tagara teve que voltar para a floresta de Cantanheiros. Vai ser feita uma tentativa de a reintroduzir no habitat, por fases, sem perder mais tempo. Ela está no período crítico de poder ser reintroduzida. Se passar mais tempo, se ela passar para juvenil e depois adulta, as possibilidades de reintrodução serão muito diminutas, se não quase impossíveis. E nesse momento estamos a fazer uma prática com ele, sempre levá-lo na mata, por um pouco de tempo, mas como não está habituado a ficar sozinho, às vezes volta para casa. Então, creio que daqui a seis meses, mais ou um ano, pode atravessar esse momento já de continuar a andar sozinho. Tagara é protagonista de uma história cheia de boas intenções, mas com muitas fragilidades. Ainda pode-se ter um final feliz para contrariar os números, 3 mil grandes símios são traficados todos os anos, a partir das florestas de África e do Sudeste Asiático, segundo dados das Nações Unidas. Tagara escapou, agora terá que superar os ninos em Cantanheiros. Ok. Está vendo? Está vendo? Já quer dormir? Obrigado. Obrigado. Obrigado.